E se fazer ela já, por que que não? A mensagem da team minimizou a live do meu celular. E até a próxima vez. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar tempo. Peguei o tempo. Oh, peguei a co... Olá, Harley. Como estás? Vamos conquistar de uma vez. Vamos lá. 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 Vamos lá.